Agora eu vou falar de uma outra coisa Naquele diagrama que eu mostrei lá no início Eu tinha mostrado umas línguas em verde Que eu falei que eu ia falar delas depois E eu falei que existem Que as escritas surgiram de quatro fontes diferentes Eu menti Os sistemas de escrita Talvez tenham surgido de cinco fontes diferentes Mas na verdade a gente não sabe Porque a gente tem que falar sobre as escritas brâmicas Qual a situação das escritas brâmicas? A gente vai ter que fazer uma pausinha histórica aqui de novo Para falar das colunas do Imperador Ashoka O Imperador Ashoka foi um grande imperador Da Índia Do norte da Índia Foi também um grande reino O reinado do Ashoka durou nesse período De 268 a 232 Antes da Era Comum Século menos dois por aí, menos três O Ashoka O que ele fez? Ele é famoso também por ter sido um grande imperador budista Ou seja, ele se converteu ao budismo O budismo existe desde o século menos seis, mais ou menos Quer dizer, o budismo Enfim, Buda existiu Supostamente lá pelo século menos seis E... Esse imperador ele virou budista E depois que ele virou budista Ele começou a... O império do Ashoka Ele é um império muito conhecido positivamente hoje Pelos seus valores de paz e tolerância Que tem a ver com essa perspectiva budista do Ashoka Então, em uma das coisas que o Ashoka fez Ele fez colunas Para representar, enfim Que ele que mandava Espalhou essas colunas por todo o reino E essas colunas tinham textos escritos Os éditos do Ashoka Algumas colunas tinham escritos a história do Ashoka De como ele se converteu Mas muitas delas tinham leis Supostamente sim Dizendo Vocês têm que ser tolerantes Todas as religiões são aceitas no império Mulheres e homens são considerados iguais Tinha tudo isso Tudo isso eram valores mesmo que ele defendia Valores ligados à justiça social À não violência, enfim O Dalai Lama, por exemplo Até hoje cita muito o Ashoka E os valores da Índia clássica Principalmente pensando no Ashoka Como esses valores de não violência Valores que ele considera Que são valores básicos da história da Índia clássica Que deveriam ser retomados no mundo contemporâneo Mas o Ashoka também é interessante linguisticamente Porque ele escreveu isso nas colunas E ele escreveu usando essa escrita aqui Que ninguém sabe de onde ele tirou Então esse é o problema De onde veio essa escrita Que é chamada escrita Brahmi Ninguém sabe de onde veio Ele tem basicamente três hipóteses principais Nessa época, nessa região Não exatamente nessa região Mas na Ásia Central A gente se sabe que a escrita Aramaica Ela era usada Uma outra versão da escrita Aramaica É diferente, um pouco diferente Mas se sabe que a escrita Aramaica Era usada na Ásia Central Então pode ser que o Ashoka Tenha se inspirado Ou tenha pegado essas letras Adaptado, feito um esqueminha diferente A partir das letras Aramaicas Tem algumas pessoas que defendem isso E algumas pessoas que discordam disso Uma outra possibilidade É que ela tenha vindo Da escrita do Vale do Rio Indo Que foi uma escrita que surgiu independentemente Outro mapinha que eu fiz aqui à mão Esse aqui é o Rio Ganges A civilização indiana clássica Ela se organiza principalmente Ao redor do Rio Ganges Igual a civilização egípcia no Nilo E a mesopotâmica no Chile e no Afrax Mas antes da civilização do Rio Ganges Séculos antes Existia uma civilização antiga Ao redor do Rio Indo Que é esse outro rio enorme aqui Que hoje está quase todo dentro do Paquistão O Paquistão é a Índia A Índia O lado muçulmano da Índia Um dos lados muçulmanos da Índia Porque o outro é para o Nilo Deste Mas enfim É o mesmo contexto cultural A civilização do Vale do Rio Indo Também desapareceu Em circunstâncias misteriosas Igual as civilizações da Era do Bão Ninguém sabe Mas uma hora eles pararam de existir E eles escreviam Eles tinham um sistema de escrita Aparentemente independente Tanto do cuneiforme Quanto dos hieroglifos Mas ninguém sabe Porque a gente não conseguiu Decifrar isso até hoje A gente não faz a menor ideia De como funciona Então a gente não sabe Mas existe a hipótese Que é talvez razoável De que o Ashoka Tenha se baseado Na escrita do Rio Indo Para inventar os símbolos Da escrita branca Ou pode ser simplesmente Como aconteceu Em outros momentos históricos A gente vai ver Que o Ashoka tirou isso Da sua própria mente criativa Ou ele Ou os funcionários do império Ou seja Eles inventaram os símbolos Ah, essa bolinha aqui Vai representar tal som E essa outra vai representar tal som Pode ser que isso tenha acontecido também O fato é que a gente não sabe Então, na verdade Eu estou chamando isso De escrita 2,5 Na verdade 2,5 ou 2,5 Que não é 2,5 É porque ou é o quarto Ou é Está ligado à segunda origem Ou é uma quinta origem O fato é que a gente Não sabe muito bem Mas ainda não sabendo muito bem O fato é que a escrita do Ashoka Deu origem a um monte De sistemas de escrita Que são usados em toda a Ásia Em todo o sul da Ásia Esses sistemas de escrita São as chamadas escritas brâmicas Que derivam da escrita brâmica Fonte, voz da minha cabeça Eu acho que pode ter sido isso As escritas brâmicas Elas têm uma estrutura especial São chamadas de abugida Agora vocês vão adivinhar O que significa a palavra abugida Muito bem Significa alfabeto Só que em amárico Amárico é essa língua semita Que é a principal língua da Etiópia O alfabeto etíope Que é derivado Dos hieroglifos egípcios Ou seja, dos escritos aramaicos Ele também é uma abugida Por acaso Provavelmente Não sei porquê Mas é Então Abagadã São as quatro primeiras letras No alfabeto amárico No guês Que é um sistema de escrita Enfim Por isso a gente chama de abugida Mas todas as escritas brâmicas Também são abugidas Aqui eu botei esse verso Aqui Que está escrito Shivo Rakshato Girvana Bhassara Svadataparan Que significa literalmente Que Shiva proteja Todos que se deleitam Todos que se deleitam Na linguagem dos deuses E aí Esse verso Escrito Nesses sistemas de escrita brâmicos Todos Ou seja Todas as línguas do norte da Índia O Devanagari Que é usado para o Índia E era usado para o sânscrito E para o Pali E também os derivados O Gujarati A escrita Bengali A escrita Oya A escrita tibetana Também As escritas do sul da Índia O Sinhala Malayalam Tamil Telugu Canadá Vocês escreveram artigos Sobre várias dessas línguas Para o Belepede Todas elas usam também Escritas brâmicas No sudeste asiático No Mianmar A escrita burmesa Em Khmer No Camboja A escrita Thai Da Tailândia A escrita Lao Do Laos A escrita balinesa Da Ilha de Bali A escrita javanesa Da Ilha de Java A escrita sundanesa Da Ilha de Sunda Todas essas escritas São escritas brâmicas Inclusive eu trouxe um probleminha aqui Das Vetulana Burlac Não sei se dá tempo de resolver Porque está postando na Itália Mas vamos lá Vamos resolver meio rapidinho Isso é um problema Antigo Das Vetulana Burlac Que é assim Tem algumas sílabas Em vários sistemas escritos E nessas aqui No Debanagre No Catacaná No Tocariano No Guês No Ngaraná Sirico Maldíbo Vocês podem ver que Alguns sistemas escritos desse Por exemplo O Levanagre é abrâmico O Catacaná é enfim Japonês O Tocariano Tem origem Semita A língua Tocariana É uma língua indo-europeia Que era falada na China Muitos séculos atrás No Oeste da China No caso O Guês Que é esse Amário Que é semita também Iraganá é japonês Sirico é semita E Maldívio Não se sabe Aí a pergunta é A escrita Maldívia A primeira pergunta do problema A escrita Maldívia Ela tem origem Indrâmica Semita ou japonês? E a segunda pergunta É escreva Em todas as escritas Que você puder A sílaba Si Taipo Vamos fazer? Até botei uns quadradinhos Para a gente preencher Por exemplo Vamos ver no Devanagri Como é que a gente representa Vocês podem ver Que aqui tem o símbolo Para K E aqui antes dele Tem o símbolo Para Q Não tem peado Não tinha Então Vocês podem ver Que o símbolo Para K O símbolo Para Q É igual O símbolo Para K Com esse rabinho Embaixo Meu Deus Eu devia ter escolhido As escritas Tá Vamos mudar aqui O símbolo Para Pá E o símbolo Para Desculpa O símbolo Para Pá E o símbolo Para Pi Também Pá É esse negócio Aqui E o pi É o pá Com esse chapéu Estranho Essa bengala Gente Tá piorando Tá bom É O Meu Deus O que eu tô fazendo Tá bom Mas o fato é Deu pra entender Como funciona A gente tem um símbolo Básico Para sílaba Que tem uma vogal A implícita E E a gente põe Outros Acentos Diacríticos Para modificar Esse símbolo Para ele incluir Outras vogais Então a consoante É sempre representada Como símbolo principal E a vogal É representada Como modificador Isso é o que caracteriza Uma bugida A gente pode ver No guês Que a gente viu No guês a mesma coisa A gente tem o símbolo Para Ti Aqui Que tem esse rabinho De sereia aqui E a gente tem o símbolo Para Tu Que não tem o rabinho De sereia Mas tem um negócio Sai do umbigo Da letra aqui A mesma coisa O Ti O Pi A gente vê que é esse rabinho Ou seja O Pan E o Tan São símbolos diferentes Mas o rabinho É similar E o Pa E aí o A Também aqui No caso a vogal básica Do quês Não é o A Então o A Também tem um símbolo específico Isso Então esses são os abogidas E para preencher A gente só precisa fazer Essas associações Achar o que é a vogal O que é a consoante E preencher Exceto que No Katakana E no Hiragana Não dá para preencher Por que não dá para preencher? Porque não tem relação O Ma E o Mu São símbolos Completamente diferentes Não tem nada Nem como um 3 Por quê? Porque o Katakana E o Hiragana São o que a gente chama De silabares verdadeiros Ou seja São realmente silabares Cada sílaba Tem um símbolo diferente É diferente de um abogida Que cada consoante Tem uma sílaba Quer dizer O símbolo é a sílaba Mas Na verdade O símbolo Meio que representa A consoante Com um modificador Para representar a vogal E aí Baseado nisso A gente pode responder O que vocês acham? A escrita da Maldívia Ela é brâmica Semito ou japonesa? Maldívia é a última língua? A última Quais são brâmica Semito ou japonesa? Japonesa é o Hiragana e o Katakana Semito e brâmica Seriam quais? Brâmica, por exemplo Devanagre aqui em cima E o Siria Essa linha aqui Não, não, não Desculpa Só o Devanagre Não, desculpa O Siria é semita O Guês é semita Eu tocaria na brâmica Esse M aí Parece do árabe, né? Parece do árabe Não, é Lembra árabe, né? Mas tirando isso Como é que a gente pode ter certeza? Porque olha só que interessante Embora os símbolos gerais Eles mudem As características formais Do sistema Eles mudam menos, né? Mudam mais devagar Do que o desenho dos símbolos Ou seja A gente pode identificar as vogais As vogais Provavelmente elas não ficam Tão diferentes A posição delas Pelo menos Por exemplo Por exemplo Aqui O U No Devanagre É representado Como essa Porvinha embaixo Igual o U No tocariano O I É representado Por esse topete Com a bengala É igual Esse topete Aqui do tocariano Agora Nas escritas semíticas É diferente A gente pode ver Por exemplo O Gu É esse negócio Aqui no início O U Esse bolinho Aqui no início E talvez Se pareça mais Com essa bolinha Do U O I É um símbolo Embaixo Não é aquele topete No Maldívio Vamos ver Se é assim Também com o I O I também O I é o rapinho Da sereia Aqui no No Etíope Ou seja Pela posição E pelas formas Como as vogais São representadas É bem mais provável Que a escrita Maldívia Seja semítica É isso A marcação Do I No árabe É tipo Diacrítico Não sei se é diacrítico Que chama Também embaixo O A Em cima É E o A em cima E o U Tipo Não é exatamente Como tá aí Mas é tipo A em cima E uma voltinha Assim Parece um R Exatamente É pra quem conhece Esse símbolo do árabe Ficava fácil Resolver isso Porque é bem parecido Com como é no árabe É porque é igual É tipo Quase igual Só não tem esse Traço Sim Calma Eu ainda tô tentando Saber qual língua Que é brâmica Qual que é semítica Qual que é japonês Não O japonês eu já sei Qual que é brâmica Qual que é semítica Essa aqui É brâmica Essas duas são brâmicas É essa e essa Olha Pelo U Você pode ver aqui O U E pode ver pelo I O topetinho do I E o topete do I Semita Guês Essa linha aqui Inseriu Essa linha aqui É isso Pela forma das letras Mas a segunda linha A penúltima E a antepenúltima Também são abjades Ou não São abugidas O Maldívio Eu não sei como Ele é classificado Eu queria falar Abugidas Eu falei errado Não Eu acho que o Maldívio Ele é abugida Também no sentido A diferença é que Num abjade Tipicamente as vogais Não são representadas Elas podem até Ser representadas Com as matricas lectiones Mas não é obrigatório Você pode Em geral Você escreve sem elas Mas nos abugidas A vogal É obrigatório Representar Você não pode escrever Devanagari Sem representar as vogais Não faz sentido É que eu tinha entendido Que você tinha falado No começo Que todas as línguas Nessa tabela Eram abugidas Eu falei né Talvez eu tenha falado Se eu falei Eu estava errado Não Inclusive não O katakana e o gragana Não são Nenhuma das duas coisas São celavários puros Tá Então é isso Esse é o assunto Isso é para as línguas Brancas Para as escritas Brancas Agora a gente vai falar Agora faltam Dois sistemas de escrita Então Recatulando A gente viu As escritas coniformes Da mesma Bruno Eu tenho uma dúvida Desculpa Sim Fala É porque você falou Que no abugida É obrigatório Representar a vogal Só que Eu lembro Da belapédia O canarês A vogal Que é inerente Não precisa representar Necessariamente Eu acho Não é que não precisa representar É que ela está É que ela já está Representada Mas aí Não precisa adicionar Nem o geocrítico Nem ela Então tipo Esses são todos As brancas Que são abugidas Escritas que são abugidas Sim O etil O guês também A escrita etil Também Mas eu não lembro Qual é a vogal Amplista Mas não é a Mas eu não lembro Qual é Legal Valeu Isso Aí Isso Então a gente viu Os sistemas de escrita Que derivaram Da mesopotâmia Esses que derivaram Do Egito Que é Quase tudo E as escritas brânicas Que são esse negócio Que a gente não sabe Muito bem Faltam dois Faltam duas origens Independentes Da escrita humana Uma delas Uma delas É a escrita mesoamericana Os logogramas Da mesoamérica Eu nem botei Tá Como padrão Isso aí O sistema de escrita Mesoamericano Ele é E a outra Que falta É o chinês Acho que Essa altura Deve estar óbvio Mas eu deixei O chinês Para o final Um negócio Interessante Da escrita mesoamérica Assim Por muito tempo Com essa visão Tradicional De evolução Como progresso Do que é bem Típica do século XIX Os estudiosos Eles achavam Que a escrita Tinha surgido uma vez E todas elas Derivavam de uma Eles estavam Tentando achar Qual era o elo Perdido Entre as escritas sumérias E as escritas egípcias Entre as escritas sumérias E as escritas egípcias Mas aí Depois que descobriram A escrita na mesoamérica Falaram Não Não é não ser essa merda Não tem Não tem como Ter surgido No mesmo lugar E de fato A escrita mesoamericana Ela é mais tardia Que as outras Bem mais tardia Se a gente comparar Com o uniforme Que surgiu Mais ou menos No século XIX Os hieroglifos egípcios Que surgiram Mais ou menos No século XIX A gente tem Um A escrita na mesoamérica Surgiu no século XIII Mais ou menos E durou até o século XVI Graças aos espanhóis Deixou de existir Depois disso Aí aqui tem as escritas Tem o Brame E o Delvanagre Enfim Alguns outros Aqui Uma linha do tempo Bonitinha Mais a escrita mesoamericana Para falar da mesoamérica Eu vou ter que falar De algumas coisas Vocês lembram Na apresentação Na pré-elo Na apresentação Do problema Do Pai na Lazoc Eu usei esse mapa Que foi eu que desenhei Também Ou seja Eu já estava preparando Esse slide Na época Agora vocês têm A revelação De onde veio esse mapa Tudo se conecta Magicamente Então Mas aí Para isso Precisaria entender Um pouco O que foi a mesoamérica Quando a gente fala De mesoamérica A gente fala De uma série De culturas diferentes Que mais ou menos Se relacionam A mais antiga delas É a cultura Omeca Aqui no Golfo do México Os registros Arqueológicos Da cultura Omeca São de pelo menos 2.500 Antes da Era Comun A gente tem As culturas Do vale de Oaxaca Tipo os mistecas Os zapotecas E outras A gente teve O império azteca Lá depois Que durou mais ou menos Uns 100 anos Até os espanhóis chegarem E a gente tem O grande A civilização maia A civilização maia É super Quando a gente fala Os maias A gente está falando De um período Muito longo De uma diversidade Cultural muito grande Desde o ano 2000 Mais ou menos O ano Ou seja Depois dos Omecas Mas ainda assim Registros arqueológicos Desde pelo menos O ano 2000 Antes da Era Comun Até hoje Essencialmente Porque as línguas maias Estão vivíssimas E são super faladas Ainda no México E na Guatemala Mas o período Maia clássico Ele aconteceu Do ano Mais ou menos Do ano 250 Ao ano 950 Na Era Comun Ou seja Um período De uns 700 anos Do que é o chamado Período maia clássico O que aconteceu O que aconteceu Depois do período clássico Acho que vocês estão Imaginando certo Aconteceu o colapso Da civilização maia Aconteceu a mesma coisa Por algum motivo As cidades maias Que eram enormes Lindas, bonitas Com aquelas pirâmides Maravilhosas Foram abandonadas As pessoas Fugiram para dentro Da floresta O sistema de escrita Meio que foi perdido As pessoas Começaram a viver Enfim Só de cultura oral E você vê A escrita Tanto não é Um produto inevitável Do progresso Que a gente Pensa nas pessoas Que não escreviam E passaram a escrever Mas a gente não Pensa nas pessoas Que escreviam E pararam de escrever Mas isso aconteceu Várias vezes Na história humana Ou seja A história não é linear Mas isso E isso Quando os espanhóis Chegaram Os maias Já viviam Em pequenas aldeias Na floresta Eles já não Já não habitavam As cidades Talvez por isso Os espanhóis Não tenham destruído As cidades As pirâmides Foram descobertas Bem depois Diferente do que Aconteceu em Tenochtitlán Tenochtitlán Foi invadida E destruída E saqueada E a cidade do México Foi construída Literalmente em cima Enfim Enfim A mesma história Pictogramas Esses pictogramas Oméricas E zapotecas Tem esse bloco De cascarral Que é do século Mais ou menos Do ano 900 Antes da Era Comum É o registro Talvez Mais antigo Da Talvez Primeira escrita Da Mesoamérica Mas a gente não sabe direito Porque não tem como Decifrar isso Mas pictogramas Tem um monte Esse pássaro Aqui está dizendo Três arral Que é uma data Da cultura oméca Só que a escrita Mesoamericana Propriamente Mais desenvolvida Mais famosa É a escrita Do período Maia clássica Isso aqui Eu acho Uma humilhação Que esse documento Se chama Códice de Dresden Mas é um códice É uma das poucas Coisas maias Que sobreviveram E que fica Enfim Foi decifrado Enfim Estudado Na cidade de Dresden Na Alemanha Isso devia Se chamasse lá Algum nome maia Mas tem um nome alemão Enfim É isso aí Esse é o livro Mesoamericano Mais antigo Que sobreviveu Códice de Dresden No século XI Mais ou menos Ou seja Posterior Ao período Maia clássico Do período Maia clássico Tudo que a gente tem É a escrita monumental Nas pirâmides Enfim É a escrita em pedra Os papéis Não sobreviveram Isso é mais tardio Mas enfim É a escrita ainda Só para vocês Não confundirem Aqui um diagrama Para explicar Isso aqui É um calendário maia Isso aqui É um calendário azteca São coisas bem diferentes Pitograficamente Isso aqui É um biscoito órico Também Uma terceira cultura Bem diferente Das minhas anteriores O na verdade Coisa mais legal Dos maias É o calendário Não Mentira Os maias São muito legais A cultura maia Ela é conhecida Por ser super refinada Em várias coisas Especialmente Na astronomia Ou seja Os maias Faziam previsões Super precisas Eles usavam O período de Vênus Para ajustar o calendário Olha só Eles faziam coisas Muito ricas E eles têm Um calendário Super complexo Aí o pessoal falava Que o mundo ia acabar Isso aqui É tirado de um portal Eu acho que É isso É uma escrita monumental Tirada de um portal Em Chichen Itza Que é a pirâmide mais famosa Que mostra a data Provavelmente a data De construção Dessa porta Ou de alguma coisa Enfim Aí olha só Como é dividida a data Os maias Eles têm dois calendários Que correm paralelo Um calendário Que é um calendário De 360 dias Que é o RAP Que é assim São meses Então Tem dia e tem mês Ou seja São Como vocês já sabem Porque vocês já resolveram problemas O sistema de numeração maia É de base 20 Nas línguas maias também E no sistema de escrita maia também Então Eu acho que até botei Não botei Não botei Tá Ah botei na outra página Tá Enfim Então eles usavam Base 20 No calendário Então Os meses tinham 20 dias Então a gente tem O dia Que é o Kim Então esse aqui É o dia 9 Do mês 1 Do Inal 1 Do Tum 9 Tum é o ano Só que o ano Em vez de ter 20 meses Tem 18 meses Só para dar 360 360 360 você sabe por quê O período do sol O período das estações Ou seja O período que o sol demora Para voltar para a mesma posição 365 E uns quebrados Então eles arremendavam Para 360 E tinha 5 dias Fora do calendário Um negócio meio louco Então isso Eles tinham Esses 360 dias Que é o Tum É o ano Aí o Grupo de 20 anos Era o grupado Ou seja 7200 dias O Katum Então isso é o Katum 2 E tem o Bactum Que é um período De De 20 Katums Ou seja É 144 mil dias Então Mais ou menos 400 anos Então é isso O calendário Mai Ele contava assim Além do Isso é o calendário Rav E tem o calendário Moluque O calendário Moluque Ele era diferente Desculpa Aqui Moluque O calendário de Solquim Desculpa Moluque é o nome dele Então aqui por exemplo O Sec é o nome do mês Então é dia 7 do mês Sec Que é o mês Enfim Aqui era diferente O calendário de Solquim É um calendário De 260 dias Ninguém sabe direito Por que ele tinha um calendário Paralelo a 260 dias Mas ele conta diferente Então tem 20 nomes E 13 números Então vai correndo Assim O dia 1 Com o nome 1 Depois o dia 2 Com o nome 2 Depois o dia 3 Com o nome 3 Aí até o dia 13 Com o nome 13 Aí o dia 1 Com o nome 14 Eles são desalinhados Porque são 13 números E 20 nomes Não sei se tá pra entender Aí a gente faz o O MMC aqui E vai dar 260 dias Ou seja 260 dias pra repetir O mesmo nome E o mesmo número Engraçado né Fazer um calendário assim Vocês conhecem alguma outra cultura Que usa um calendário desse tipo? Eu conheço uma Não conheço algumas Mas tem uma assim Que talvez seja mais familiar Como vocês querem dizer A cultura que eu tenho em mente É a cultura brasileira E o calendário paralelo Que a gente usa Que funciona dessa forma Se chama semana Então o dia 1 É segunda-feira O dia 2 É terça-feira E o dia 7 É o outro Domingo E a segunda-feira É o dia 8 É a mesma coisa Só que a semana deles Era sei lá 20 dias A gente pode dizer Ou 13 dias Depende do que é o dia O que é a semana Mas isso Mas isso dá um período De 260 dias E o mais legal É que uma das hipóteses De por que eles tinham Um calendário de 260 dias É que isso dá Mais ou menos 9 meses Ou seja O período de gestação De uma mulher Que eles usavam Como base do calendário Supõe-se que seja isso Pode ser que não seja Mas tem essa hipótese Enfim Aí o calendário Maia É isso aí Tudo isso conta A partir dessa data inicial Essa data 13.0.0.0 4.0.0 4.0.8.5 Que é o dia Que nosso calendário Corresponde ao dia 11 de agosto Do ano 3.114 Antes da era comum O que acontece Com o fim do mundo Maia É que supostamente O fim do mundo Maia Seria o fim de um ciclo desses Aí eles precisariam contar Um número acima Assim Um outro blocão Porque aqui vai até 20 Cada um desses Então é isso 20 vezes 144.000 dias Desde o início Do calendário Maia O calendário Maia Não durou assim Mais do que isso 20 vezes 400 anos A civilização Maia Mas é mais ou menos Essa história Do fim do mundo Maia Aqui mostrando Como é que faz a conta Depois vocês podem olhar Esse slide Eu peguei o número Da inscrição E calculei A partir dessa data inicial Qual seria a data Correspondente Então com base nisso Os arqueólogos Sabem com certeza Que essa porta Foi feita no dia 28 de julho Do ano 878 Dentro do período Clássico tardio Maia Aí tem outros símbolos Que significam outras coisas Aqui, né Outras palavras A escritamaia Ela é super legal também Aqui uns exemplos Exemplos bem parecidos Com o que a gente viu Com os hieroglyphs egípcios Aqui a gente tem um Isso aqui é o símbolo Para jaguar Que se fala balã Mas eu também posso escrever O balã Como um ba Um la E um ma Que é esse gravatinho Embaixo Então aqui também Está escrito balã Aqui também está escrito balã Porque tem o ba E tem o balã Aqui também está escrito balã Porque tem o balã E tem o ma E aqui também está escrito balã Porque está escrito ba Balã e ma Aqui também está escrito balã Só que na versão De corpo inteiro Do jaguar Que é uma versão mais cerimonial Aqui está escrito mo Essa é a sílaba mo Essa é a sílaba lo Molô Se escreve fazendo O sílaba mo Em volta da sílaba lo Aí aqui eu vou escrever Um nome aqui Para vocês verem Isso aqui é a Isso aqui é na Nã O centro é to Aqui embaixo é ni Aqui é o Então daqui para cá Para o meio Para baixo Para o final Está escrito Antônio Isso é Antônio Escrito em Escrita maia É isso aí Isso aqui é um Dia do calendário Os números maias Vocês conhecem Aqui é o número 13 E o número 13 Manique A gente tem Império Azteca Não vou falar muito Império Azteca não Mas isso era um Outro parênteses histórico Império Azteca Durou mais ou menos 100 anos Foi uma aliança Tríplice Entre três cidades Tenaxitlan Tetscoco E Tlacopan E essa aliança militar Começou a dominar Toda a região Era chamada de aliança Tríplice Inclusive Só que Na rota E inclusive E eles tinham Isso Era tipo Veneza Só que muito maior E muito mais poderosa Não Veneza Foi poderosa Em um momento Mas enfim Era tipo isso Era uma ilha No meio do lago Só que isso Acabou Acabou o lago Na verdade A cidade do México Fica literalmente Por cima disso tudo Hoje em dia O lago secou E construiu É por isso que a cidade do México Está afundando Um dos problemas sociais Da cidade do México É que especialmente Os bairros pobres Eles afundam De vez em quando Tipo assim De repente Desce um metro Porque é tudo Solo de lago Enfim Mas acontece isso mesmo Tem umas fotos Eu não vou ter nenhuma slide Mas tem umas fotos na internet De uns prédios compridos Que eles estão Fazendo um seno Hoje em dia Porque o meio do prédio afundou É meio louco Então Na escrita asteca Esses são os três símbolos Das três cidades Então a nossa Tisroco E Tlapapana Esse é o símbolo Da tripse aliança A escrita asteca Era basicamente Baseada na escrita misteca Que não é a maia Mas enfim É do vale do achaca Ali Hoje se supõe Que o sistema De escrita asteca Não era exatamente Um sistema de escrita Tipo maia Era assim Pictogramas e rebus Um negócio meio Pré-escrita Mas ainda assim Tinha um Proto-silabário Alguma coisa assim E tinha O próprio nome Tenochtitlan É um rebus Porque Nostli Significa cacto Ou seja Esse cacto na figura Provavelmente Está aí para representar O som De Tenochtitlan E Tetlan Tlan é o artigo Posposto E Tetlan é pedra Então Tenochtitlan É o cacto na pedra Uma coisa assim É o símbolo Quer dizer Não sei se o nome da cidade Vem disso Mas o símbolo Claramente vem disso O Nostli aqui E o Tet Aqui embaixo É isso E finalmente Vamos para o nosso Último bloco Que são os Logogramas chineses Também não botei Subtítulo Os logogramas chineses Até agora Vocês já devem estar De saco cheio Da história Mas a história é sempre Exceto Que os pictogramas chineses Eles são Bizarramente antigos Tem registros pictogramas Esse símbolozinho aqui Encontrados nessa escavação Eles são do século Menos 65 Ou seja São 80 séculos atrás Apesar dessa coisa Bizarramente antiga A escrita chinesa Propramente Ela não é Ela não é muito Ela é relativamente recente O que Uma das Enfim Formas iniciais De escrita chinesa Que é a escrita Nos nossos oraculares Isso aqui é uma casca De tartaruga Onde eles escreviam Essas coisas E usavam Os oráculos Ah, desculpa, Manoel Não vi só perguntantes Vou fazer um parênteses aqui Sim A formação da cidade Tem a ver com a lenda Da águia Com uma serpente Sobre um cacto Eu não sei o que Que veio primeiro Mas essa lenda Enfim Até hoje Isso está no escudo do México Da bandeira do México Mas sim, sim Tem a ver Mas não sei exatamente O que veio primeiro Como é que Se a lenda Foi mudando um pouco Se o cacto Entrou por causa do nome Enfim É isso aí Entendi Igual a laranja A laranja cor, né Isso, exato Entendi Obrigado Aí essa escrita oracular É mais ou menos No século menos três Ou seja, a escrita escrita Ela é mais recente Que os ideogramas Os pictogramas chineses São muito antigos Então, mas é difícil Determinar exatamente O limite Entre pictograma e escrita Mas o que eu quis dizer Basicamente Sobre o sistema Escrito de chinesa É que A gente é meio racista No ocidente E uma das coisas Que a gente faz É achar que os chineses Escrevem Com desenhos É assim Ah, é que lindo A escrita chinesa Porque eles representam As imagens E não os sons E isso Por isso A escrita chinesa Pode ser usada Para inventar Todas as línguas Da China Coisa nenhuma Nada Veio isso aí Inclusive o Robert Springhouse Esse tipógrafo Que eu citei no início Que escreveu bastante Sobre o sistema de escrita Ele Ele tem uma frase assim Pensar que os chineses Toda vez que olham Para o ideograma mãe Eles pensam em mulher E cuidado É a mesma coisa Que achar Que toda vez Que um leitor Do alfabeto latino Olha para a letra B Ele pensa em uma gaivota Claramente isso não acontece É Mas enfim Mas o que eu queria mostrar Era basicamente isso Desmistificar isso Mas mostrando os exemplos A própria Tradição Vamos dizer Filológica chinesa Leva em conta isso Eles classificam Os caracteres chineses Em cinco tipos O primeiro tipo São os pictogramas Propriamente Ou seja Representam imagens Diretamente Tipo assim Nos ossos oraculares Isso aqui era o desenho Da lua Na escrita dos selos A lua ficou mais ou menos assim Na escrita clerical Que foi uma fase posterior A lua já ficou mais abstrata Que é mais parecida Com o sistema tradicional E que é igual No sistema simplificado Esse é o símbolo para a lua Água A mesma coisa Era um riozinho Foi evoluindo Pássaro A mesma coisa Dragão A mesma coisa Tinha esse dragãozinho Bonitinho Uma gracinha Esse dragãozinho Foi evoluindo Até virar isso aqui E na escrita simplificada Que foi uma coisa Depois da revolução comunista Na China Aí tem menos traços E aí Para ficar mais fácil Se inscrever Enfim Isso Só que isso corresponde A só 4% Dos caracteres chineses Naturalmente Você pode imaginar Que para uma língua Você precisa de muito mais Palavras abstratas Do que palavras concretas Então não dá para ter Muitos símbolos pixelográficos Não dá para ter alguns Tôs O segundo grupo Seriam os ideogramas O que se chama de ideogramas Que são ícones também Mas eles são ícones No sentido De que eles são Associações A partir de Enfim Para representar Coisas abstratas Mas a partir de Pistas visuais Por exemplo A árvore é um pictograma Evoluiu aqui No desenho para a árvore E isso aqui É o símbolo de árvore Agora Eu posso usar a árvore Para botar isso aqui A árvore com esse traço Embaixo Significa base Ou início A árvore com esse traço Em cima Significa que Uma que usou o fim Ou seja É um ícone É um ideograma Enfim Representa uma ideia Abstrata Mas é uma representação icônica Não é uma representação abstrata Sim, convencional É uma representação Que tem um suporte visual aqui Da mesma maneira Acima Apontando para cima Abaixo Aponta para baixo Convexo É uma figura convexa Côncavo é uma figura Côncavo Isso são os ideogramas mesmo Céu é uma figura Que também representa E tem a ver com a cosmologia chinesa Tem o homem Tem o céu E tem a terra Tem, enfim Isso Além disso A gente tem o que a gente O que os ocidentais adoram Na escrita chinesa Que são os compostos conceituais Isso é bonito Então eu peguei alguns pictogramas E ideogramas aqui Humano, sol, olho, fogo, árvore e coração Para representar algumas coisas aqui Por exemplo Duas árvores juntas É o símbolo para bosque Três árvores juntas É o símbolo para floresta Duas árvores juntas Com foguinho embaixo É o símbolo para o verbo queimar O símbolo do sol Atrás do símbolo da árvore É o símbolo para leste O símbolo do homem Encostado no símbolo de árvore É o símbolo para descanso Esse símbolo aqui Que já me falaram Que não é verdade isso aqui Mas eu Vamos fingir que é É o símbolo para árvore Para olho e para coração É usado para pensar Querer Uma das formas Enfim Isso Os ocidentais piram nisso aí Ainda assim Esses compostos conceituais São só 13% Da escrita São só 13% Dos caracteres chineses A maior parte Dos caracteres chineses Pode ser descoberto Através deste probleminha Vamos resolver Esse probleminha Rapidinho O probleminha é assim Eu botei aqui Alguns símbolos Com a pronúncia deles Na transcrição E os significados De cada um Isso aqui está Aí aqui Esses roxos aqui Eu botei fora de ordem Os símbolos E os pronúncias E significados A tarefa É vocês conectarem Qual com qual O que vocês acham? Um segundo aí Para a gente pensar Calma aí Tá Bom A primeira é incêndio Porque você já tinha falado Na outra É verdade E a partir do incêndio Vocês já veem também Uma radical Que eu não declarei aqui Mas que De fato Esse radical Está em todos eles Se vocês repararem Está aqui Está aqui 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 Que é o radical fogo Eu não sei Fazer os tons Eu quero dizer Que o segundo É podre Mas eu ainda Não tenho certeza O segundo É podre É mas certeza Não tenho nada Porque é um cereal Com fogo Cereal com fogo É No caso não é Mas Esse é o outono Que também é um composto É Enfim Isso Cereal com fogo É o outono Essa seria difícil Eu teria que ter Mais familiaridade Com a As metáforas chinesas Mas é uma coisa Bem chinesa Fogo Amarelo E cereal Enfim No caso No japonês Eu acho que o símbolo É o mesmo Só que eu não relacionava Com o cereal Ou o símbolo Eu relacionava com a árvore A árvore de fogo É o outono Interessante É Interessante Metáfora É meio parecida Só que agora No caso Fala Posso falar Posso falar o que eu acho Que é essa terceira Pode Essa terceira No caso Seria o den Que a primeira É ali em cima Porque tem a mesma pronúncia Sim Porque o segundo Caractere É a mesma pronúncia Sim É Porque justamente Se a gente fosse Se guiar pelos compostos conceituais A gente só consegue resolver esses dois O incêndio e o outono A partir de agora A gente precisa usar um outro princípio Para resolver E aí a gente pode olhar para isso Você fez Olhar para a pronúncia Realmente Lanterna Se pronuncia den E subir Também se pronuncia den Com o mesmo tom Então Porque assim Lanterna O que seria fogo e subir? Labareda? Sei lá Mas não tem essa opção aqui Lanterna não é fogo subir Inflamar não é fogo subir Podre não é fogo subir Brilhante não é fogo subir Então a metáfora Que não é uma metáfora conceitual Do ponto O ponto é a pronúncia Bom Agora está fácil Na verdade Porque a gente viu isso Nos hieroglifos A gente já viu esse momento Tá Isso Aí quando a gente percebe isso Fica fácil, né? Lan É igual ao Lan Não, desculpa O Lan é igual ao Lan O Lan Ascendente É parecido com o Lan descendente E o Qin É parecido com o Zhong Então é isso Essas são as associações Bruna O grade da porta de fogo É podre Legal Isso Tá bem tradicional, né? Esse daí? Isso Isso É o que se chama Em chinês De composto Fono-semântico Não, não se chama em chinês Assim Em chinês Se chama uma coisa em chinês Mas Os linguistas Chamam de composto Fono-semântico Ou seja Tem um radical Para identificar O campo semântico Do negócio E tem o radical Para indicar Pronúncias do negócio Juntando o campo semântico E a pronúncia Você descobre qual é a palavra É um negócio Meio complicado, né? Mas enfim Funciona assim 82% dos caracteres chineses São assim 82% Ou seja Para 82% Dos caracteres chineses Ou você decora Eles simplesmente Ou para você entender A lógica deles Você precisa saber o mandarim Porque, claro Essas associações São com mandarim Para um falante de cantonês Essas associações Fonéticas Não fazem sentido Para um japonês Menos ainda Mas então é isso Ou seja Esse negócio De que a escrita chinesa Ela é universal Porque ela é toda conceitual Não faz sentido, não Tá Isso Sobre o chinês Era isso que eu tinha para dizer Faltam só três coisas Que eu quero comentar Uma é Na hora do FAC 3 Precisa saber mandarim Para aprender mandarim Exatamente 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 É o que acontece Uma das dificuldades De aprender mandarim Tá Os sistemas de escrita São uma coisa só Porque a gente está vendo aqui Que o sistema de escrita chinesa Como os hieroglifos Maias E como os hieroglifos egípcios Eles têm uma tendência A representar conceitos Em vez de representar sons Mas a representação de sons Nos três Ela está presente Eu mostrei isso Ela está sempre presente Porque, na verdade Os sistemas de escrita Não são uma coisa só Nunca são uma coisa só Inclusive Eu conheço um sistema de escrita Bem legal Que também mistura Todas essas coisas Esse sistema de escrita Se chama Alfabeto latino O alfabeto latino Como a gente sabe Ele é basicamente fonético A gente tem letras Que representam lugares Consoantes A gente falou disso Mas isso Então Esse é o uso alfabético Do sistema Mas nem sempre Esse sistema fonético É usado como um alfabeto Às vezes ele é usado Como um silabalho Não Às vezes ele é usado Como um abjate Né Você Sempre mesmo Certo Isso é um abjate Ele também é usado Como um silabalho Ou seja S, T, F São símbolos Para representar As sílabas S, T e F O, B, L Mesma coisa O, F, B Mesma coisa E O sistema De escrita latina Também tem símbolos semânticos Só que no caso Da escrita latina Eles são uma minoria Por exemplo Esses símbolos semânticos Aqui Os símbolos Para 1, para 2 e para 3 São símbolos semânticos Eles representam A noção De 1, de 2 e de 3 Não representam O som De 1, de 2 e de 3 O símbolo De mais O símbolo De vezes O símbolo De cifrão Todos esses São símbolos semânticos Que são totalmente Integrados No alfabeto latino Interessante, né? E além disso A escrita latina Além de símbolos Fonéticos E símbolos semânticos Também tem símbolos Prosódicos Eu não falei disso antes Porque não tem Nenhum sistema De escrita Humano Para línguas humanas Que seja exclusivamente Prosódico Porque nas línguas humanas Meio que ou você Foca nos significados Ou foca no som Nos fonemas Não dá para ficar em outra coisa Mas Várias delas Têm símbolos prosódicos Ou seja O símbolo prosódico Ele não representa O som Nem os significados Representa o ritmo Ou o ritmo da fala Ou o ritmo do pensamento Esses símbolos todos Por exemplo O que é uma vírgula? Né? A vírgula Representa O ritmo da frase O ritmo sintático Da frase Na verdade Inclusive Os parênteses também O ponto final também O ponto exclamação também O travessão também Agora Tem um símbolo prosódico Que é o símbolo prosódico Mais importante Da escrita latina Você sabe me dizer qual é? Não está escrito aqui Os acentos? Não O acento não é prosódico O acento é fonêmico Ele serve para distinguir Entre fonemas É verdade Mas o acento tônico Ele é prosódico Você tem razão Mas o acento tônico Não é a coisa mais importante Eu vou mostrar um texto latino Para vocês entenderem Do que estou falando Isso O Nailton acertou Espaço Isso aqui é um texto Tirado de uma De uma Pedra Latina Bruno Você mentiu O espaço está escrito aí Pois é Fala isso Não tenho nada A dizer Em minha defesa É isso aí Então Aqui é o mesmo texto Escrito Com os padrões Prosódicos Da escrita latina De hoje em dia Tanto Os espaços Que facilitam muito A leitura Quanto A diferença Entre maiúscula e minúscula Que era uma coisa Que não existia Também Na época romana Isso é uma invenção carolíndia Do século oitavo Os espaços também Os romanos não usavam espaço Isso aqui é um trecho do Cícero É isso Espaço Então é isso Mas sabe Mas existe uma escrita Que não é uma escrita Que representa a língua Obviamente Mas que ela é Basicamente Uma escrita que é muito usada Hoje em dia Mas que ela é basicamente Prosódico Vocês saberiam dizer qual é? É um sistema de escrita Ele é prosódico Ele não representa uma língua Porque ele é prosódico Mas ele é basicamente prosódico Quero dizer o internetês Mas eu não quero dar Esse chute tão longe Não O internetês O internetês Não é muito prosódico Ele é mais Sei lá Depende Tem várias variantes De internetês Morse É É O Morse é Quer dizer Não sei É de certa forma É difícil dizer É que o Morse tem duas letras O som curto e o som longo Então Quer dizer Dois Trasfonemas Sei lá Sei lá como chamar isso Tá Mas não era o Morse Que eu estava pensando Não A escrita musical A escrita musical É basicamente isso Representa tons Intervalos Linhas paralelas Para Enfim Instrumentos paralelos É isso É um sistema de escrita Mas ela é basicamente prosódico Inclusive prosódico Tanto do ritmo da fala Das do som Tem as notas Que representam os sons E tem as linhas Por exemplo As linhas não representam os sons Elas são um símbolo prosódico No sentido do ritmo Conceitual Eles não são Uma representação sonora Eles representam É O ritmo do pensamento Digamos Ou seja Elas estão ali Só pra ajudar a gente A pensar Quando a gente lê a postura É isso Ô Bruno Fala Fala Na verdade Se não me engano Já tentaram criar uma língua Usando Só música Usando só Notas Musicais Sim Sim É Tem essa pira Da música Como uma língua universal E as pessoas tentam Sistematizar isso De algumas maneiras Tem uns sistemas Estrutos Inclusive Baseados nisso Mas calma aí No caso Mas tipo assim Quando você usa Por exemplo Se você usar mais pra cima Tem um som mais agudo Isso não seria De certa forma Fonêmico? Não Porque Não tem É questionável O que seria Fonema Nesse caso Mas é que Os fonemas São distinções Abstratas Assim Porque O que que é Diferencia Um B do F O fato De que eles Aparecem em palavras Diferentes Ou um B do F É a diferença Entre vaca e faca Mas na música Não tem exatamente isso Não tem par mínimo Não sei lá Se faz sentido Falar Entendi Entendi Na música Tem uma linha melódica E os símbolos Ajudam a Enfim Você lê a linha melódica Pelo símbolos Entendi Entendi Obrigado Enfim Aí a última coisa A penúltima coisa Na verdade Que eu queria falar Eu Porque precisa falar Tem que falar do Rangu Porque não tem como Falar sobre o sistema Escrito sem falar do Rangu Que é o sistema Escrito mais legal Que existe Provem que eu estou errado O Rangu Ele foi inventado Pelo Rei Sejong Não é o Rei Achoca Mas o Rei Sejong É bem mais tarde No século XV 1443 Basicamente De novo Questão política Ele não queria Ele queria Se afastar da China A língua coreana É bem diferente Não é Não é relacionada Com a língua chinesa Com as línguas chinesas Ele queria se afastar Politicamente da China Então ele achou Que deveria escrever Um outro fabeto Aí tem toda a conversa De que ele queria Alfabetizar as pessoas Enfim Literalizar as pessoas Com mais facilidade Porque Tem menos símbolos Aí tem toda essa história também Mas o fato é que tem Uma decisão política Muito clara Nisso E aí ele criou um sistema Só que o Rangu Ele é maravilhoso Por que Ele é maravilhoso Vocês vão ver Por que ele é maravilhoso Isso aqui é o Rangu É O Rangu é bem diferente Do outro sistema Isso aqui são as consoantes Do Rangu Então tem consoantes As consoantes Elas são divididas Em cinco elementos Nessa cosmologia chinesa Então água, madeira, fogo, metal e terra As consoantes água São a pausa glotal e o Rã O A e o Rã E também o Nã Acabou Enfim Por algum motivo A de madeira São Gã e o Kã Aí o de fogo E o de terra Para representar os fonemas Que existem no coreano E essas Supostamente Essas consoantes Existe essa hipótese Se o João estivesse aqui Ele ia ter um ataque agora Porque Existe uma hipótese De que os símbolos do Rangu Vieram do Pagspa Que era um sistema de escrita Usado para a língua mongol Mas Existe essa explicação clássica Que ela é usada na Coreia hoje Enfim Há algum tempo Que esses símbolos Seriam representações pictográficas Dos modos de produção Das consoantes Então a gente pode pensar Que as consoantes de água Elas são as glotais Então esse círculo Representa o formato da glote As de madeira Representam a língua A parte de trás Da língua encostada Lá no fundo As consoantes velares As de fogo O Nã Representaria A ponta da língua Tocando lá na frente Ou seja As consoantes alveolares O de metal Representaria As sibilantes Isso aqui é tipo Isso Dente Tipo dente E as de terra Esse quadrado Representa a boca Ou seja São as labiais Tem essa explicação aqui Enfim Se ensinam assim Mas isso é lindo Mesmo que não seja verdade É uma ótima coisa E esses traços adicionais E esses traços adicionais Eles representam coisas Por exemplo Vocês podem ver Que essa linha aqui É a linha das aspiradas Ou seja Esse traço de cima Ele representa as aspiradas O Cã O Cã O Cã O Cã E o Cã Esse outro traço aqui Os laranjas Representam as plosivas O Cã O Dã O Cã Então tudo que tem Um traço é plosiva Tudo que tem Um traço destacado É aspirada Essa dobrinha Que parece um S É representar a vibrante O Rã Enfim Isso Essas são as funções Do Rangu As lugares do Rangu Elas são Um outro sistema Elas em vez De ser baseadas nos elementos São baseadas em três coisas É uma lista triplice Da cosmologia chinesa Tem a terra O céu E o homem Então o homem é o neutro Que está entre Céu e terra A terra é o yin É o princípio De contração E o céu é o yang O princípio de expansão Combinando esses três elementos Você forma todas as vogais Aí as vogais Ainda podem se dividir Em claras, escuras e neutras Na explicação tradicional do Rangu Então o A e o O São as claras O O E o U São as escuras O I e o O São as neutras Aí eu repito o tracinho O tracinho O tracinho é o ponto É o céu Então o I A Quando eu ponho dois tracinhos Eu o Iotizo Então o A com dois tracinhos Vira I A Aqui vira I O I O I E Não, I Desculpa Também Mas o E É representado por essa combinação E o E O E O aberto É representado por essa combinação Enfim, isso O legal do Rangu É que dá pra representar Um monte de coisa Dá pra escrever várias línguas O Rangu Porque o sistema dele é super bom É Pra mostrar como funciona o Rangu O Rangu Ele é meio polêmico Ele não é um objeto Não é uma guida Não é um alfabeto Ele é um negócio Em que as caixinhas São as sílabas Só que as sílabas São compostas Pelas consoantes e vogais Então cada caixinha Dessa é uma sílaba E dentro tem as letras Então eu queria que vocês Lessem essas quatro palavras Aqui em Rangu Quem não souber Não precisa dizer Mas quem não souber Tenta descobrir Que palavras são essas São quatro empresas Duas coreanas E duas ocidentais A Clarissa já disse o primeiro A Clarissa acertou O primeiro aqui é o san A e o man Aqui é o san O o Esse o Ele é o o O aberto Só que não arredondável Então ao invés de ser o É o O Então aqui está escrito Samson Isso aqui é o Na O O O O O O O O Então Então tem sido Samson E é de baixo A de baixo é mais difícil E é de baixo é mais difícil Honda Não é Honda Mas é parecido É Hyundai Hyundai Aqui tem um Aqui tem um N Isso aqui é o Yó E é E aqui é o E aqui é o E o E Que se fala Hyundai Em português Sim Ah, já acertaram tudo Aqui está escrito Isso aqui é o O O É tipo um É tipo um chuvá Só que é mais fechado Então S S Tá Box S S S Tá Box S Tá Diu O Ah, esse zero Ele é usado Quando tem uma vogal sozinha Se põe o O Então é Diu O Ringo Duringo Muito bem Isso aí O Ringo é ótimo, gente É maravilhoso Tá É Ai, eu escrevi Esse Esse Samsung Hyundai Starbucks E Diu O Ringo E A última Coisa Que eu queria Comentar É Não, beleza Isso a gente Viu as escritas Clássicas, né Mas Só pra deixar Claro Ah, os sistemas Escritas Não pararam De ser Inventados Eles Continuam Existindo Hoje Inclusive Tem o que a gente Poderia chamar De escritas Pós-coloniais Ou seja Depois Agora com a Colonização Europeia Enfim Perdendo força Nos últimos Décadas E séculos A gente Vários Povos Decidiram Criar seus próprios Sistemas De escrita Um caso Emblemático São as línguas Inuit Do norte Do Canadá Você já Viu um problema Disso Na OBL Com certeza Então tem Isso aqui É uma placa Em algum lugar No norte Do Canadá E com o sistema De escrita É bonitinho É uma bugida Em que a letra Girando Desculpa Eu estraguei Vários problemas Para vocês De novo Mas a letra Girando Ela muda A vogal Dependendo Do ângulo Que a letra Está girada É maravilhoso Bem legal E eu queria dizer Também que Tem vários sistemas De escrita Surgindo no oeste Da África E a gente Poderia se perguntar Por que o oeste Da África Continua inventando Sistemas de escrita Alguém Não só se perguntou Isso Mas fez um vídeo Sobre isso E esse alguém Foi ninguém menos Que o Native Lang Que é o melhor canal De divulgação de linguística Do YouTube Ele soltou esse vídeo Faz Dez dias Acho que foi isso Dia 30 de abril Ele soltou esse vídeo Está sensacional Se vocês quiserem saber Por que o oeste Da África Continua inventando Sistemas de escrita Baseado nos pictogramas Tradicionais Das culturas do oeste Da África Ou seja Das línguas Nijer Congo Como a gente viu Então vocês assistam O vídeo dele Que está muito bom E em resumo Então Conclusões Disso tudo Escrita Não é língua É tecnologia Escrita Tem pelo menos Quatro origens Talvez cinco E mais essas outras Continuam inventando Mas essas outras Não dá para dizer Que são inventações Independentes Porque mesmo que Essas pessoas Tenham inventado Meio do zero Elas inventaram Mas elas já sabiam Escrever em outro Sistema de escrita Mas enfim Independente Independente A gente tem pelo menos Quatro com certeza Talvez sim As línguas Os símbolos Da escrita Representam Sons, conceitos Ou ritmo Alternadamente Em proporções Diferentes Nunca representam Uma coisa só Eles mudam De padrão Com o tempo Às vezes Às vezes Um povo que não escreve Passa a escrever Um povo que escreve Deixa de escrever Às vezes Um sistema de escrita Mais conceitual Passa a ser mais sonoro E vice-versa Não existe evolução linear E elas continuam Sendo inventadas Elas são inventadas Todo sistema de escrita Artificial Ou seja Alguém inventou Mas depois que Essa escrita É inventada Ela que lute Aí ela tem que sobreviver A todas as expressões Sociais e culturais Que enfim Aí as letras Não se modificando Naturalmente Enfim Tudo isso acontece É isso que eu tinha Para dizer Sobre sistema de escrita Muito obrigado Pela atenção E pela longa atenção Todo esse tempo Que a gente ficou falando aqui E é isso aí E aqui Eu fiz uma coisa Que se o João Estivesse aqui Ele se mataria de novo Se ele já não tivesse Se matado antes No slide O Rangu Que eu usei o Rangu Para escrever português Não sei se vocês conseguem Ler o que está escrito Isso aí Obrigado Obrigado